Meio dia, oito minutos, estamos voltando ao vivo porque é hora do esporte com Bruno Marcilli. Quais são os destaques dessa quinta-feira? Tudo bem, Bruno? Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. Hoje a gente começa falando do Pelotas, que lançou um projeto para requalificar o seu museu. Olha só que bacana. Essas são imagens do espaço atual, que guarda a história, a memória do Pelotas. São diversas taças que registram as conquistas através do tempo, mas segundo a comissão que cuida desse assunto, os materiais estão expostos à umidade devido a problemas de estrutura do local. O que acaba prejudicando, é claro, a conservação desses materiais que são para lá de históricos, como você está vendo aí nas imagens. Por isso, o clube quer reformar a sala onde fica o museu. E agora você está vendo imagens aí de como vai ficar. Esse espaço é lá na Boca do Lobo. Essas são imagens, então, da ideia, que é deixar a história do clube resguardada e também estimular a visitação não só de torcedores aurocerulhos, mas também de turistas, como acontece em grandes estádios do país. A iniciativa é de um grupo de torcedores chamado de Arquivo Lobão. Eles falaram sobre o lançamento desse importante projeto para o clube. Olha aí. A questão física do museu, ela necessita de reparos. É uma sala muito antiga. O próprio acervo do museu também necessita de um pouco mais de cuidado. A gente estava perdendo algumas coisas ali que começaram a me incomodar um pouco mais. A ideia é que o museu não seja só um espaço onde estão guardados os nossos troféus, a nossa história, e sim que ela seja aproveitada também, tanto pela nossa torcida, quanto também por quem visita o clube, por escolas, para daqui a pouco trazer novos torcedores, pessoas conhecerem toda a história e tudo que envolveu o Pelotas nesses mais de 100 anos. Então, vamos lá.